E se você instalasse um aplicativo no seu celular e conseguisse ganhar 100 reais, isso mesmo? Já pensou você instalar um app, criar sua conta e ganhar 100 reais de bônus? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um aplicativo que tá dando 100 reais de bônus. E além disso, eu vou mostrar a prova de pagamento, vou te mostrar que realmente funciona e o melhor de tudo, esse aplicativo paga na hora. Então vem comigo! O meu nome é André e estou dando aqui no canal Jovem Rico, onde todos os dias eu te ajudo a ganhar dinheiro pela internet, seja pelo seu computador ou seja pelo celular. Então não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. E outra coisa, pessoal, caso você não saiba, todos os dias lá no meu Instagram eu tô fazendo sorteio de 50 reais via Pix, você não pode ficar de fora, então já me segue no meu Instagram. Olha só, mostrando aqui pra você, prova de pagamento de 100 reais vírgula 71 reais, tá? Então sim, funciona paga na hora. Eu vou mostrar pra você o passo a passo nesse vídeo, só que é muito importante você não pular esse vídeo aqui, tá? Senão você vai se perder, tem muita gente que já vai logo baixando o aplicativo e tudo mais, então presta atenção, vou te dar o passo a passo. O primeiro passo que você vai ter que fazer é atualizar a sua Play Store, tá? Por que eu vou ter que fazer isso, André? Porque esses aplicativos aqui são aplicativos atualizados aqui da Play Store, tá? Então normalmente, galera, eu sei que tem muitas pessoas que tem diversos aparelhos, tem gente que tem iPhone, tem gente que tem Android e dentro do Android tem várias versões e tudo mais. Então dependendo da sua versão não vai funcionar. Então pra funcionar pra todo mundo e não ter dúvida nenhuma, né? Você vai ter que atualizar a sua Play Store. Primeira coisa que você pode fazer aqui nesse processo é segurar o botão aqui em cima da Play Store, tá? Clicar aqui nesse ícone de exclamação, esse daqui é o primeiro passo, tá? E verificar se tem aqui uma atualização ou não, tá? E aí aqui, ó, você pode ver aqui em desativar, notificações, permissões, avançado, né? E tudo mais. Então ele já mostra aqui pra você se tiver alguma atualização ou não. Eu vou abrir ele aqui. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, é digitar aqui, ó, atualização da Play Store, ó, tá vendo? E aí você vai entrar nesse primeiro aqui, ó, atualização da Play Store e vai clicar em instalar. Eu vou fazer o passo a passo aqui com você, tá? Presta atenção, galera. Se você não atualizar, se você não fizer essa atualização aqui, vai bugar e você não vai conseguir nem baixar o aplicativo. Então por isso que eu sempre falo pra você ficar comigo até o final. Ó, beleza, já cliquei aqui em abrir e agora nós já estamos pronto pra conseguir utilizar esse app e ganhar dinheiro. Ó, daí ele mostra aqui pra nós, ó, atualizar para a versão mais recente, método recomendado. E aí você clica nesse primeiro aqui e ele já vai atualizar. Como o meu já tá atualizado, eu não preciso clicar, tá? Então eu vou mostrar pra você o nosso primeiro app que dá 100 reais no cadastro. Esse app aqui, galera, eu particularmente gostei bastante, só que tem um segredo nele. Você não vai entrar, criar sua conta e já vai ganhar 100 reais assim do nada. Realmente ele paga na hora. Só que pra isso, você precisa liberar uma função dentro dele aqui, tá? Que é o que eu vou te mostrar. Lembrando, pessoal, isso daqui é uma renda extra. Você não vai ficar milionário com isso, tá? Agora, se você quiser ganhar de 5 a 20 mil reais por mês só usando uma ferramenta no seu celular, eu fiz uma aula gratuita te ensinando passo a passo. Eu não tô aqui pra te vender curso nenhum, tá, pessoal? Eu realmente fiz uma aula de mais de 20 minutos te mostrando como ativar uma ferramenta no seu celular e ganhar dinheiro quase que de forma automática, que é o que eu faço todos os dias. Inclusive, tem muitos inscritos ganhando dinheiro com isso. Olha que legal. Oi, André. Muito obrigada pela ferramenta que você me proporcionou. Tô muito feliz, tá? Realmente funciona. E vou mostrar pra vocês o resultado que eu fiz em menos de 24 horas. Tô muito feliz aqui. Alô, galera, a ferramenta tá funcionando. Alô, André, obrigado, meu irmão, pela dica aí. A ferramenta funciona, viu? Já tô ganhando dinheiro, meu irmão, ó. 1.168 aí, ó. Tá acontecendo, viu? Se você quiser usar essa ferramenta também no seu celular pra ganhar dinheiro, é só você clicar no primeiro link da descrição ou no link que tá fixado nos comentários. O que que acontece? Esse daqui é o aplicativo do Banco Inter, é o primeiro app. Lembrando que eu vou te mostrar dois apps nesse vídeo. Esse daqui que te paga 100 reais e um outro bônus que vai te pagar 50 reais, tá? Então você vai entrar na sua Play Store e vai digitar Inter, tá? Que é o Banco Inter. Primeira coisa que você vai ter que fazer, criar a sua conta. Ele é um banco digital, pessoal. Então é muito importante você entrar nele aqui. E aí quando você abrir ele, ele vai pedir pra você cadastrar, criar sua conta, seu nome, tudo mais, CPF e tals. André, é confiável? Eu posso confiar? Sim. Cara, o Banco Inter é tipo o Nubank, é um banco muito famoso, não tem problema, tá? Então você vai se cadastrar. Depois que você se cadastrar, vai pra aprovação e aí já vai liberar a sua conta. Liberou a sua conta, você vai vir pra essa página aqui. Eu tô com um saldo aqui de 100 reais e como que você vai conseguir resgatar 100 reais ou mais dentro desse app, tá? Você vai vir nessa opção aqui de indique e ganhe. Lembrando que os aplicativos que pagam no cadastro, que são de bancos digitais, são os aplicativos que mais dão dinheiro, galera. O aplicativo que você vai ter certeza que você vai receber. Porque quando você terminar de realizar aqui alguma tarefa, ou a tarefa que a promoção do app aqui tá ofertando, já vai aparecer pra você o saldo ali na sua conta. Então, por exemplo, eu tô com 100 reais aqui. Ele vai aparecer aqui pra você. E aí você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. O dinheiro é teu, é sua conta bancária. Você tem uma conta aqui, é um banco, entendeu? Então você vai vir aqui em indique e ganhe. E eu gostei demais, cara. Já merece o likezão, hein? Clica no gostei e se inscreve no canal, tá? E aqui tem uma opção, que é o seguinte. Tem duas opções, ó. Indique o empréstimo consignado e ganhe 150 reais. E indique pra abrir conta no Banco Inter pra você ganhar 10 reais em cashback, tá? Então o que que acontece, ó? Você tem essa segunda opção, que é de cashback. Então você envia pro seu amigo, certo? Você vai ter um código ali, um link, enfim. E aí você vai enviar pro seu amigo. Seu amigo vai entrar. E aí você vai ganhar 10 reais de cashback. Ou seja, a cada compra que você fizer, você vai ganhar 10 reais de volta. Ou seja, o cashback, tá? Essa daqui é uma opção legal. Você ganha ali 10 reais praticamente no cadastro e tudo mais. Só que a segunda e mais vantajosa é essa daqui de 150 reais, tá? 150 reais como é que funciona? Você vai clicar aqui, tá? Eu já resgatei esses 150 reais aqui. Já mandei 50 pra minha outra conta. Vou mostrar pra vocês aqui como que você faz, tá? Então aqui, ó. Indique o empréstimo consignado e ganhe 150. Você vai clicar aqui em indicar amigos. E o que que acontece, tá? Você vai enviar pra algum amigo. E aí, toda vez que algum amigo seu entrar e solicitar um empréstimo aqui dentro do Banco Inter, né? Ou seja, um empréstimo consignado de qualquer valor. Ele vai tá recebendo o empréstimo, o valor que ele precisa, certo? Porque é um empréstimo no banco. E você vai tá ganhando 150 reais. André, mas esses empréstimos consignados, não é muito difícil de fazer? Tipo, por exemplo, se eu convidar um amigo, ele vai realmente fazer? Vai. Inclusive, se você pesquisar no YouTube, né? Empréstimos consignados e tudo mais. Tem aí do Caixa Tem, né? Tem outros bancos aí. Caixa Econômica, enfim. Banco do Brasil. E o Banco Inter lançou essa promoção e tem muita gente que usa. Tem muita, mas muita. Vocês não têm ideia, galera. Então, sim, não é um bicho de sete cabeças pra você conseguir resgatar esses 150 reais. E aí, depois que você conseguir fazer esses 150 reais, é que ele fala pra você, né? O prêmio cai em até 15 dias, beleza? E depois disso, o pagamento cai na hora aqui pra você, ó. Quando você for aprovado, ou seja, quando o Banco Inter analisar ali que realmente a pessoa entrou, fez ali um empréstimo e tudo mais, você já ganhou ali 100 reais, tá? 150, no caso, 150 reais. Aqui eu tenho 100 reais, mas vai ser 150. E aí já pingou ali pra você direto na sua conta. E aí você faz o que você quiser. Ele vai pagar na hora, tá? Não é igual outros aplicativos que pagam no cadastro, que você tem que investir ou que você tem que esperar muitos dias pra receber. Esse daqui você recebe na hora. E agora eu vou te dar um app bônus pra você ganhar 50 reais. Mas antes disso, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que saiba de novo. Lembrando, isso daqui é uma renda extra. Você não vai fazer 10 mil reais por mês. Agora, se você quiser ativar uma ferramenta no seu celular e ganhar dinheiro no automático, igual os inscritos aqui no canal estão ganhando, é só clicar no primeiro link da descrição e também no link que tá fixado aqui nos comentários, que eu fiz uma aula gratuita te ensinando passo a passo. Esse segundo aplicativo aqui, galera, você vai vir aqui na sua Play Store e vai digitar Cicobi, tá? Que é o banco do Cicobi. Esse cara, eu gostei demais da promoção do Cicobi, tá? Ele tá dando até 50 reais. Da última promoção que eu vi, inclusive, o legal do Cicobi, galera, é que ele dá várias promoções. Cara, eu fiz um vídeo desse banco aqui em 2021, pra você ter ideia. Em 2021, ele tava fazendo promoções, tá? E ele ainda tá dando promoções aqui. Eu não sei exatamente até quando que vai ficar disponível essa promoção. Às vezes, eles lançam promoções de cadastro, tá? Então, você entra aqui, recebe 25 reais, 50 reais, pra você abrir a sua conta no Cicobi, tá? Outra forma de ganho que você vai conseguir pra receber no cadastro, usando esse aplicativo aqui, é o quê? É você entrar, criou a sua conta, e aí ele vai ter o programa de indique e ganho. E aí, toda vez que um amigo teu entrar, você vai ganhar 10 reais. Então, por exemplo, você vai criar a sua conta, ó, segue o passo a passo. Você vai criar a sua conta no Cicobi. E aí, depois que a sua conta for aprovada, é o mesmo esquema do Banco Inter, ele vai pra aprovação. Foi aprovado, você vai entrar lá dentro do aplicativo, e dentro do aplicativo, vai ter uma opção de indique e ganho. E aí, você vai copiar esse código e vai enviar pra seu amigo. Só do seu amigo criar uma conta com o seu mesmo código, bum! Você já ganhou 10 reais, 25 reais ou até 50 reais, dependendo do dia da promoção, tá bom? Então, aqui é muito simples. Você vai clicar aqui em abrir conta, tá? E eu vou fazer o processo junto com você, porque tem muita gente que, às vezes, se perde nessa parte, e aí, às vezes, não consegue fazer, tá? Então, aqui, ó, conta pessoal, PF, sempre, tá? Vai clicar aqui em abrir conta, e aí você vai colocar seu CPF. Aí, depois, ele vai pedir seu e-mail, seu nome, seu endereço. Ele vai pedir uma selfie, você vai tirar uma selfie. Depois, ele vai pedir a sua carteira de habilitação ou RG, enfim. É um banco digital, galera. O Cicobi é bem famoso, pode pesquisar aí no Google, não tem problema, tá bom? E aí, depois, ele já vai liberar pra você o dinheiro no cadastro. São dois aplicativos que pagam na hora, na mesma hora. Não tem segredo, tá bom? Eu, aqui, todos os dias no canal, mostro pra você diversos aplicativos pra você fazer renda extra. Mas o próprio nome já diz, isso daqui é renda extra. Você vai conseguir, sim, ali no Banco Inter, fazer até R$150,00. Com esse aplicativo do Cicobi aqui, até R$50,00 você consegue no cadastro. Mas, assim, é uma única vez. Você não vai ganhar R$1.000,00 todos os meses, ou R$2.000,00 por mês, todos os meses de recorrente. Se você quiser ter uma oportunidade de ganhar R$2.000,00 ou até R$5.000,00 por mês, a mais do que você já ganha, é só você clicar, que eu fiz uma aula gratuita, o link tá na descrição. Lembrando que você encontra esses links aqui na Play Store, pra você entrar nos aplicativos. Eu não vou deixar o link aqui embaixo, porque o YouTube, cara, o YouTube tá bloqueando todos os tipos de links que eu envio pra Play Store aqui. Então, se você quiser, é só você pesquisar aí o Banco Inter e o Banco do Cicobi, beleza? Se você gostou, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, e eu te espero no próximo vídeo.